Prepare-se para atacar. Escolha seu herói. 5, 4, 3, 2, 1. Ataque iniciado. Capture o ponto A. Minha ulti skill está carregando. Sim, senhor. Afirmativo. Agora sim. De volta para o combate. Eu vou proteger todos vocês. Seu objetivo foi ativado o ponto. Agora sim. Seu time capturou o ponto. Agora sim. De volta para o combate. Agora sim. De volta para o combate. Somos tão jovens. Eu vou proteger todos vocês. Agora sim. De volta para o combate. O poder da juventude. Olá, e aí, beleza? Este é o meu segredinho. Eu vou proteger todos vocês. Este é o meu segredinho. Eu vou proteger todos vocês. Este é o meu segredinho. Este é o fim do caudinho. Agora sim. De volta para o combate. Agora sim. De volta para o combate. As montanhas desmoronam e a terra se... Eu vou proteger todos vocês. Este é o meu segredinho. Este é o fim do caudinho. Este é o meu segredinho. Seu time foi ativado Seu time capturou Agora sim, de volta pro combate Eu vou proteger todos vocês Pega lento Agora sim, de volta pro combate Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou proteger todos vocês! De volta pro combate! Até logo! Fim do round! Vitória! O melhor! Vitória! 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 Vitória!